Olá, senhoras e senhores, está no Ar Opinião Livre, hoje direto do acampamento Farroupilha, aqui na Estância da Harmonia, e eu estou no Galpão Crioulo da Fibria, esta grande empresa que surge a partir do momento em que a VCP compra a Aracruz e começa então uma nova etapa com a Fibria, líder em celulose de fibra curta. Fiquem conosco! Galpão Crioulo da Fibria, aqui no acampamento Farroupilha, na Estância da Harmonia, olha que momento prestigiado, também com o show do Renato Borghetti, vários músicos passando por aqui, mas o Borghetti é um negócio que o pessoal está passando e entra no Galpão Crioulo da Fibria. Prazer em te rever, Borghetti. Obrigado, é um prazer também. Tu és um amigo da turma aqui, ano passado eu estava aqui, tu estavas também. Na realidade eu sou um vizinho, né? Vocês são vizinhos? Claro, a gente tem a propriedade na Barra do Ribeiro ali, então tanto para o lado da fábrica Linguaiba quanto da Barba Negra, Linguai na Barra do Ribeiro, então a gente fica avizinhando, então é uma relação muito bonita. Essa propriedade que vocês têm é antiga, né? É antiga, já faz uns 25 anos, 28 anos. E tu crias? Na realidade o pai tem uma propriedade mais antiga ali, eu tenho uma outra que eu crio música. Pô, mas que lugar bom pra criar música. Pô, na beira do rio. Tranquilo, né? É, na beira do rio, na beira d'água, a gente chama ali a região, é Pontal. Então as músicas saem tudo ali, Pontal da Barra, Sétima do Pontal, Entardecer no Pontal, tudo é Pontal. Porque realmente é o lugar que eu recarrego as baterias ali. Que maravilha. Bom, eu tô diante aqui de um dos grandes nomes da música, da música brasileira, o Borghetti que leva, enfim, o seu talento do Rio Grande do Sul, afora, Brasil, e agora, ele tava me contando aqui fora do Árabe, tá embarcando aí nos próximos dias, vai fazer uma série de shows junto com os parceiros dele, são quatro, né? É um quarteto. É um quarteto, sim. E quem é que vai? É tu, gaiteiro, violeiro, pianista? É, o... do violão acústico é o Daniel Sá, um pianista, que é o Vitor Peixoto, e sax flauta, que é o Pedro Figueiredo. Beleza, bom, eles estão indo agora pra Europa. Vão passar pelo leste europeu, vão à Áustria, à Suíça, esse negócio é bonito, hein? É, porque a Áustria e Suíça a gente já fez algumas coisas, inclusive esse ano a gente tocou já em Zurique, mas esse lado do leste europeu que vai ser diferente pra gente, é ali a Ucrânia, Letônia, Eslovênia, então isso aí, e é terra de gaiteiro, né? É terra de gaiteiro? É terra de gaiteiro bom, de gaiteiro muito bom. Então eu tô curioso pra, primeiro, claro, pra conhecer o local, mas também ver o que que acontece de música lá. E vem cá, quem é o público de vocês lá, Borguete? São brasileiros, são gaúchos ou pessoal local mesmo? Não, não, é porque na realidade a nossa produtora lá, já de 10 anos pra cá, é uma austríaca, ela é de Innsbruck, na realidade, mas vive em Viena. Eu te pergunto isso porque gaúcho, tu encontra em qualquer lugar do mundo, né? Não, mas tem, claro que a brasileirada em geral e os gaúchos também vão, mas não é o público-alvo, não é aquela situação de tocar na colônia brasileira, nos locais, que não vejo também problema em fazer isso, se fosse o caso, mas não é o que a gente vem fazendo, de muitos anos, porque primeiro eu faço uma música instrumental, então a música instrumental me possibilita isso, de não esbarrar no idioma, né? Então eu consigo fazer bastante trabalho em festivais de jazz, em festivais de música instrumental, em festivais de old music, então, e o acordeon é muito tocado lá, eu consigo, a minha maior dificuldade só é explicar que eu faço música brasileira e não é samba, então, quer dizer, esse é o nosso dilema. Que bom, né? Nada contra, gostamos também, mas que bom, né? Você tem várias possibilidades, que a gente tem várias possibilidades, aliás, em música nós brasileiros somos craques, né? Nós temos, por exemplo, eu sou um crítico, o cinema brasileiro tem algumas coisas boas, mas na média, acho que deixa a desejar. E outras coisas também, do ponto de vista de arte, mas a nossa música é um negócio de arrasa quarteirão, né? Sem dúvida, os músicos brasileiros são reconhecidos no mundo inteiro, no mundo inteiro, mas ainda tem que se quebrar, assim, em termos de opinião pública, do pessoal, assim, de que o Brasil também faz outras coisas além do samba. Então... E do futebol. E do futebol. Quando eu digo que a minha terra faz frio, às vezes neva, se produz vinhos, eles dizem, mas que Brasil esse, pô, país tropical, né? Então, é muito engraçado. Então, realmente, a gente também se vale disso, claro, para a própria divulgação do trabalho lá, para mostrar que é um Brasil diferente também, mas é tão Brasil quanto. Só para a gente fechar aqui, Borghetti, eu tenho um amigo, um grande amigo que diz assim, eu tenho o maior orgulho de ser gaúcho, que nós somos o único povo que comemoramos uma guerra que perdemos. Que perdemos. E comemoramos, como se tivéssemos vencido, né? É, mas é que é uma... foi um peitaço muito bonito, né? Uma bravura que sem igual, né? Sem dúvida alguma. Imagina você, os estanceiros, os cavalarianos, montarem um exército para lutar contra o Império? Não, não é pouco, né? Estou dizendo que aqui, coragem não faltou, né? Coragem e outra coisa, e razão também, porque realmente o Império estava apertando muito e então foi uma forma que para a época era o que se podia fazer, né? Não tinha imprensa, não tinha como fazer. Então, é na base da luta. Então, acho que nisso aí o Rio Grande do Sul tem uma história muito bonita e eu sempre falo também que eu me orgulho muito de fazer parte desse estado, de poder mostrar um pouquinho da cultura através da minha gaita, através da minha música. Até vou te dizer o seguinte, algumas demandas não foram resolvidas, há muitas injustiças em relação ao nosso estado ainda, hein? Mas eu acho que sim, mas eu acho que também o Rio Grande do Sul, às vezes, tem essa fama de ser peleador, às vezes também quase peleia demais. Demais, eu concordo contigo. Quase peleia demais e às vezes passa do ponto e as atenções também ficam só para essa situação e às vezes também o bonde passa um pouquinho e eu acho que fica um pouco mais difícil. Mas igual, não muda a essência, que eu acho que é do povo gaúcho, que é maravilhosa. Que maravilha. Olha, sempre um prazer de encontrar Renato Borghetti aqui no Galpão Crioulo da Fibria. Ficou bonito esse nome, né? Fibria? Poxa vida. Nosso vizinho, de novo, agora Fibria. A relação vai ficar sempre a mesma. Sempre que precisar um toque de gaita, ou fica aquela coisa que nem vizinho quando pede um arroz, um açúcar, e coisa que está para fazer. Opa, faltou um açúcar com bolo, coisa que está. É a mesma situação. A cordeona está sempre à disposição. Um abraço, Borghetti. Saúde. Bom dia.